Brasil tá ruim, né? E um dos motivos é que nunca ninguém nos ensinou a estudar do jeito certo. E eu sou eternamente grato à minha faculdade, o IBMEC, que eles me apresentaram um cara chamado professor Pierre-Louis de Piazzi. E esse cara diz o seguinte, o problema do aluno brasileiro é que ele estuda pra prova, e não pra vida. Isso é completamente errado. A aula que a gente tem no dia, ela deveria ser estudada no dia, e não na véspera da prova, no dia anterior. E decorar matéria não é estudar, isso é se enganar. Outra coisa que ele fala aqui, ó, papel e caneta na mão, parar de ficar estudando pelo computador. Porque quando a gente tá escrevendo, a gente tá mandando pra esse HD aqui. Quando a gente tá digitando, a gente tá mandando pro HD do computador. Quando a gente for utilizar o que a gente tá estudando no futuro, a gente usa esse HD aqui. E a aula não foi feita pra aprender, a aula foi feita pra entender. O professor, ele não ensina, o professor explica. Em casa, o aluno aprende. Revisando, estudando, fazendo as tarefas.